boa noite pois hoje peguei minha família e fomos até o castelo de leiria gravar um vídeo tirar umas fotos da feira medieval espero que vocês gostem é fiz com carinho bom de uma forma bem natural e olha não esqueçam de dar aquele like no vídeo ok para que o negócio funcione para que dê resultado tá dê um like não esquece se não quiser dar um like dá uma mãozinha para frente mas dê uma mãozinha ou para cima ou para baixo tá bom conto com vocês espero que gostem desse vídeo agora já são muito já tarde acabei de acabei de chegar de lá bem cansado mas mesmo assim vou mandar esse vídeo para vocês solta a vinheta na feira medieval de leiria dá pra ver aí o castelo família e família está gostando não foge não é feio coisa linda curtindo aqui a feira pessoal espero que vocês gostem é muito legal vamos adentrar o castelo agora pena que a gente perdeu a chegada do rei castelo de leiria feira medieval e você quer falar uma coisa para o público quem é você é esse é o rei aí galera isso aí já já tem mais e aí Sara fala alguma coisa para nós aqui tá gostando da feira eu tô tô tá voltando tempo mil anos né Iago tá gostando tá se sentindo o rei da cocada preta vamos entrar no castelo já já eu vou cortar sua cabeça vai cortar nada rapaz para que você gosta de cortar a cabeça rapaz muito massa muito fixe e aí como é que é quem quer Anis quem que você achou minha mãe aí foi olha Iago a Roselinha te encontrei não vai ganhar uma guerra vai arrumar uma guerra não vai? então Anis paga aí deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver Iago você agora é o rei mostra aí essa espada deixa eu ver é o rei do Burger King ok eu acho que eu vou matar olha cabaleiro ixi acho que 10 e o rei do Petro acabei com o tamanho do cachorro olha cara olha cara É um porco? É um porco? O palcoeiro tem um estatuto especial, estatuto esse que lhe permitia entrar dentro da corte, contudo havia uma regra, nenhum palcoeiro podia olhar os olhos das damas da corte, é uma tradição, mas uma que veio também da corte. E então o que acontece é que a única altura em que se podia olhar de frente para uma dama era no encontro das várias casas de senhores, quando se resolvia oferecer o voo de uma ave a alguém e então começa-se a fazer essa prática. Como mais tarde foi considerado um ato de galanteamento, portanto, uma forma de oferecer algo e quem sabe mais tarde receber alguma coisa em troca, passa-se a chamar a este tipo de falcoaria a falcoaria de galanteio, onde a finalidade epiquista não é a caça, mas se mostrar a forma como são treinadas as suas aves e mostrá-las em voo livre. Vamos fazer o que é certo. Ei, venha. Opa. Isto que estão a ver agora não é mais do que o treino da ave. Claro está que a ave, tal como eu, não gosta de trabalhar sem ordenado e então eu dou-lhe um brinde. E cada vez que ela vem à minha mão, eu vou compensando a ave porque todo o treino é feito com estímulo positivo. Vamos fazer mais um bom? Vamos então. Opa. Ei, venha. Isto é o começo da minha apresentação porque a seguir vamos falar de caça. Até porque é para isso que cá estamos. Opa. Opa. Muito bem. Então, naquele, então pronto, como vocês podem ver, a primeira parte da demonstração é não mais do que o habituar da ave a vir à mão. É o que nós fazemos todos os dias quando estamos a trabalhar. Claro está que, para que haja caça. É o que nós fazemos todos os dias. A cidade de Leirinho, vista do castelo. A visão do castelo. A gente vai ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, estou vendo a nossa casa. Olha. Nosso prédio onde nós moramos. Alguém tem coragem de subir aqui? Olha mais. Olha, pessoas. Olha. 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 Olha aí, família. Está da mão no celular, a tristeza. Está de raio, copa. Consegue ver a batalha? Consegue. Olha quantos tóxicos que me deu o posteiro. Não, você está vendo o posteiro ali, olha. Tem. Tem a câmera frontal? Não? Olha. Olha. Está bom então, vai lá. Foi bom, obrigado. Tchau. 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 Tchau.